olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa noite aí a todos hoje o dia foi muito bom né a merda da cachorra rendeu deu cachorro deu pouco para todo lado todo mundo satisfeito ganhando no grupo é isso acertamos essa centena de 215 hoje o dia foi bom né hoje deu alguns talinhos bons aí brasil afora e engraçado que deu o brasil todas as loterias deu cachorro e porco à vontade brincadeira muito bom antes de começar a dar os palpites aquele vídeo também gravamos duas horas com palpites na borboleta e tem muita gente que ganhou no grupo aí só gosta de jogar grupo muito bom então antes de começar a dar os palpites forte abraço a todos os parceiros e parceiras dos outros canais estão sempre dando palpite para a galera um abraço meu grande amigo arlindo santana o josé carlos rocha lá de aracajú fábio almeida é a jusélia florencio meu amigo gloss aqui de rio de fora forte abraço a elene lá de macapá o canal omelete word josé é vanderlei morais é de nilson silva edgar arruda o walter rodrigues a emily rodrigues a emily jucimara valdeci ribeiro lá de curitiba e holanda alves bela minas pereira murilo garcia maria lena cristina souza meu grande amigo tim paiva aí deu foi pavão né tim roteiro dos sonhos é o uvo conceição é a galera da água mineral forte abraço aí ó e o amauri lá de sobral as super dicas do alex forte abraço aí aí de jane silva tudo bem só é a galera está sempre sintonizada no canal é isso quero ver merdinha de cachorro é devido o amanhã dia 6 de junho de 2017 amanhã é o dia da cabra é o dia do jacaré e também o dia da área aqui na loteria local deu cachorro na cabeça 8317 é lá no sétimo prêmio a outra coisa hoje deu para dar um talim aqui nas 11 horas na 303 finalmente a danadinha ver olha olha só terceiro prêmio ela veio 303 a copa o pito só tá faltando vinho agora 323 ó quem sabe amanhã amanhã dia da cabra né bom destaque na 73 é 7 5 3 no sétimo prêmio que dá 357 do jacaré e na loteria do rio de janeiro o destaque na 162 no segundo prêmio a 162 da 621 da cabra né e lá no sexto prêmio da cabra e lá no sexto prêmio deu a 812 que dá 821 da cabra nas 14 horas deu o porquito na cabeça né centena bonita 072 mas não deu nada de cabra de jacaré e águia a não deu a cabeça aqui ó 207 da águia nas 18 horas 215 no segundo prêmio da 521 da cabra no quarto prêmio 284 que dá 824 da cabra no quinto prêmio 226 que dá a 622 da cabra então amanhã às 18 horas a cabrinha tá dominando em ficar ligado e olha só mais um amanhã lá no sétimo prêmio 042 que dá 024 na cabra sabe deu um dois três quatro cabra que deu no resultado das 18 horas então amanhã 18 horas a cabra em primeiro lugar e na coruja destaque aí na terceiro prêmio na 075 que dá a 057 do jacaré e lá no sexto prêmio a danadinha da 972 essa 972 e essa 917 é brincadeira como é que essa centena essa essas duas centenas compensa ficar julgar todo dia nas quatro loterias que é brincadeira como é que vai 972 é campeão 972 917 e 937 é brincadeira como é que vem essa centena direto direto não tá aí a análise dos jogos de hoje não é isso agora vamos aos palpites aí de amanhã não é isso amanhã às 10 horas dominante é o zero 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 meia 60 e 66 os bichos do dia cabra águia jacaré macaco e vaca a dupla do dia cabra e águia e o termo do dia cabra águia jacaré e aí algumas centenas boas aí para amanhã 11 milhares pôs aí para amanhã e alguns ternos de grupo combinados e embaixo alguns duques de dezenas bons aí para amanhã algumas duplas boas aí para amanhã alguns ternos de grupo bons aí para amanhã tá faltando um papel aqui para amanhã olha que tá faltando uns milhares pôs aí para jogar invertido amanhã os grupos bons aí para amanhã muito bem mas de vez em quando a gente vai passar os palpites aí mas meu grande professor aí marcozinho ensinou as dicas aí baixar um aplicativo aí do youtube um analítico para mandar vídeo então agora ficou bem mais fácil agora eu posso até ir lá para a roça lá tranquilo lá e mandar vídeo para a galera beleza e todo palpite que a gente tiver aí a gente manda e os bichos que a gente coloca dá mesmo né muito bom muito obrigado aí pela parceria de todos aí e parabéns aí a todos os ganhadores de hoje tomara que amanhã seja talo de novo forte abraço a todos aí boa sorte boa noite